Oi fofinhas, tudo bom? Tudo bom? Que brisiricas, brisiricas, tudo bom? Hoje eu vim gravar a parte 2 do vídeo de testando produtos baratinhos só que agora eu vou fazer os olhos e gente, sem muito blá 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 vamos começar a pequena pele hoje eu peguei vários queridinhos inclusive se você não viu a parte 1 desse vídeo vou deixar no cardzinho aqui passando pra você clicar e vou deixar aqui o link no box de informação pra você ir lá também, tá bom? Antes de tudo, deixa o joinha pra mim se você gosta desse tipo de vídeo de testando produtinhos baratos ou caros e me deixa aqui nos comentários quais os próximos produtos que você gostaria de ver aqui, as próximas marcas se produtos mais caros, produtos mais baratos deixem aqui nos comentários pra eu saber e me siga lá no Instagram porque eu tô sempre por lá pedindo sugestão de vídeo pra vocês conversando, comentando na foto de vocês a gente vira amiga real e bora começar o vídeo no vídeo de hoje eu vou testar essa paleta que inclusive tá na lacrada também da Louis Ancy ela chama Sombra Nude eu já tô com corretivo eita, amarelou por que que saturou assim a iluminação? acho que daqui a pouco volto eu vou começar com esse tom de marronzinho aqui, gente que é um tom que eu uso sempre nos meus vídeos mas normalmente eu uso na paleta da Tarte então tá aí, gente uma paleta que tem um tom super parecido que é esse marronzinho quente que eu adoro tanto vou depositar aqui no finalzinho do olho olha, ela é bem pigmentada não passei fixador de sombra nem nada disso, gente que é pra gente realmente testar a qualidade da sombra ela esfarela um pouquinho mas não é uma coisa que me incomoda tanto chocadíssima com essa primeira sombra que eu passei ela é pigmentada pra caramba não tem nenhum fixador na minha pálpebra e olha a cor bonita que ela ficou tô chocada, bicha! próxima sombra que eu vou pegar porque eu quero fazer um olho um pouco mais roxinho é essa daqui, berinjela e eu vou colocando agora caraca gente é muito pigmentada eu vou colocando agora da metade da pálpebra pra fora e vou esfumando meio na diagonal assim, sei lá porquê cargas d'água só porque eu tô afim mesmo olha agora, gente, eu vou usar essa sombra em pó da Playboy eu ia falar Playboy é Playboy no caso, querida e eu vou fazer um degradê com ela porque a gente tá nessa vibe meio roxa meio rosa, sei lá veja menos veja menos coloquei mais quantidade desse lado agora sim, eu vou vir com glitter que eu comprei bem baratex que é esse aqui da Jasmine ó ele é de rolom assim, ó gente mas esses trecos de rolom não presta, né gente? vamos combinar como é que você vai tacar rolom no olho as marcas têm umas ideias que eu... tirei só que caiu metade no meu quarto pro glitter, gente eu vou usar um fixador que também é baratex esse aqui da Dylos em bastãozinho porque não é só pela pigmentação dele é porque senão ele vai cair na minha pele inteira então não vai rolar só que eu acho que esse fixador aqui da Dylos ele tira ó tá vendo? ele tira tudo que tá embaixo igual essa sombra que eu passei em pó já é o Dylos total ó, tá vendo? vamos lá meu povo caraca, Manolo é bonito ele é bonito com força se presta a gente vai descobrir depois é que nem homem, sabe? que é bonito é mas se presta nós sabemos é por isso que eu pago maquiagem é pra brilhar vou fazer uma transiçãozinha de cor eu vou voltar com berinjela e passar um pouquinho aqui ó agora gente eu vou testar esse delineador em líquido esse delineador em líquido é bom, né? esse delineador líquido você vocês conseguem ouvir? ele parece ser bem líquido quando eu vou fazer o delineado eu vou passar a cola de cílios nos cílios daqui a pouco eu falo dos cílios pra você isso, querida tentar abrir a cola dos cílios com a boca mesmo pra ver se intoxica e morre a cola dos cílios ainda não tá muito boa então eu vou fazer a parte de baixo pra fazer a parte de baixo eu vou fazer o mesmo degradê marrom e berinjela esse cílios é muito grande, gente tipo desaparece a maquiagem só acho isso e olha que eu gosto de cílios grande e agora, gente de batom eu vou usar esse aqui da Latica que também é barato ele foi R$12,00 no centro da cidade aqui de Berlândia ele é barato assim sempre, gente? ou será que é falsificado? meu Deus gente, então o vídeo foi esse a maquiagem foi essa confesso que eu estou extremamente impressionada com o resultado, gente as sombras são muito pigmentadas o glitter é maravilhoso vai deixar sujo se vocês gostam desse tipo de vídeo dessa série de testando produtos baratinhos dá um joinha aqui não esquece de se inscrever no canal e me diz aqui embaixo quais os produtos que você quer ver aqui no canal quais as próximas marcas que você gostaria que eu testasse tá bom? um beijo grande, gente e até o próximo vídeo tchau